Fala Movisos, beleza? Começando mais um vídeozão top aqui. E hoje, galera, vou mostrar pra vocês esse Fusquinha aqui bege. Quem olha, pensa que é apenas um Fusca, como qualquer outro. Talvez com uma rodinha um pouquinho mais taluda, mas nada diferente, correto? Fiquem aí ligados, porque esse carro vai surpreender todos vocês. E quando eu digo isso, não é de brincadeira, não. Vou mostrar em detalhes. Antes de qualquer coisa, peço pra vocês, não se aquele like, fortalece demais. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Se não for inscrito, já se inscreva. E bora mostrar esse projeto, vocês vão se surpreender demais. E é isso aí, meus amigos. Bora mostrar esse projeto aqui em detalhes pra vocês. Como eu disse, esse carro aqui vai surpreender muito de vocês. Porque quem olha assim o carro, não vê nada demais. Um Fusquinha 68, 69, bege, muito bonito, muito original. Interna também na pegada original, os bancos baixos. Já foi um pouquinho modernizado só o couro ali, né, tudo mais. Rodas taludas. Mas assim, um Fusca bem original. Lanternas originais, faróis originais, olho de boi. Se não me engano, esse aqui é o bege nilo, a cor desse carro. Assim, originalzão, né? Correto? Nada de... De muito diferente até o momento do que os outros Fuscas aí que nós... Nós vemos no dia a dia. Interna do carro, originalzona. Como eu disse, os forros já foram Feitos com um marrom mais... Mais moderno. Os bancos aqui são pegadas... São um estilo baixo, mas um pouquinho mais gordinhos. Pra ter um... Um conforto um pouco melhor. Polante cálice. Manoplinha original. O porta-treco aqui debaixo de bambu. Assim, carro bem originalzão. Bem padrão original. Como vocês podem ver. Mas é aí que vocês se enganam, meus amigos. Olha só... A suspensão que esse Fusca utiliza. Olha só que coisa de louco. É uma suspensão totalmente moderna. Ela trabalha com amortecedores, com... Modernos. Ela é de rosca, tá vendo? Ao contrário do original, do Fusca. Que é o facão ali, né? A lâmina. Ele não. Ele já tem braço independente. Braço independente. E olha como é que é tudo ali pra dentro. Olha que loucura. Já também... É... Se eu não me engano, é de Monza. Que o pessoal costuma usar. Essa caixa de direção. Pra ficar mais leve e mais precisa. Olha só que coisa de louco, gente. Olha que coisa de louco a suspensão desse carro. E quem olha assim, não acha, não vê nada diferente. Ainda mais olhando o lado de cá, que tá com as rodas originais fechadas. Quem olha assim, você vê alguma coisa diferente? Nada, né? Aí você olha aqui embaixo. Olha só que coisa de louco. Muito doido, né, meus amigos? Aí vocês param e falam assim, nossa, legal. Suspensão melhor, mais atualizada. Mas vocês acham que é só isso? Se enganaram. Olha só o motor da joia. Motor 1.900. Os carros que originalmente são 1.300. Ele tá com motor 1.900. Turbinado. Olha a turbininha aqui. Que coisa linda. E muito bem montado. Muito, muito bem montado. Todo de inox. Todo com... Tudo da melhor qualidade possível. E quem olha assim, nem consegue ver que o carro é turbo. Porque as duas saidinhas. Com a tampa fechada. O carro não teve que ficar com a tampa aberta. Ou qualquer coisa parecida. É um carro original. É um carro totalmente original com a tampa fechada. Aí você abre a tampa. Tem essa linda obra de arte aqui embaixo. É coisa de louco, né, meus amigos? Coisa de louco. Ainda é... Se eu não me engano, ainda que tá carburadinho ainda. E é isso. Olha só que legal. Projeto bem diferenciado. Nunca tinha visto um carro nessa pegada. A ideia do dono, pelo que a gente tava conversando ali. O rapaz. O Marcelinho. Marcelinho de ouro aqui. Amigão nosso. Que tá expondo esse carro no stand dele. Falou que o dono do carro é uma pessoa já... Uma certa idade. Gosta do carro pra caramba. Tinha o carro totalmente original. Tanto que o carro... O assoalho do carro é original. O carro é muito íntegro. A gente tava até comentando. Normalmente, quando o carro vai passando o tempo, isso aqui apodrece. Esse guiazinho aqui da borracha. Olha só. Tudo intacto. Tudo intacto. O assoalho eu não vou conseguir mostrar tão bem. Mas assim, todo originalzão também. E aí um dia ele resolveu simplesmente mudar um pouco. Inicialmente ele colocou o motor 1600, se não me engano, aspirado. Achou que não tava tão naquela pegada ainda. E resolveu diferenciar mais ainda. E aí? Gostaram ou não gostaram do projeto? Famoso slipper, hein? Imagina pegar um carro desse na BR, acelerando. E... E não saber o que tem debaixo do motor e acabar levando uma coça. Que loucura, né? E é isso aí, meu ouvidos. Assim, vocês não se surpreenderam? Se surpreenderam, deixa aqui embaixo nos comentários. Caraca, eu não imaginava. Eu olhei esse carro. Está aqui no Serra Bucks, quem não sabe. Estamos fazendo alguma sequência de vídeos. Já fiz um vídeo mostrando um pouco do evento como um todo. E resolvi também gravar alguns projetos um pouco mais específicos, como esse carro aqui. Eu passei por ele umas duas ou três vezes no dia de ontem. Só que eu não tinha visto tudo que o carro tinha. Eu falei assim, nossa, um carro muito bonito, muito bem acabado, muito original. Mas, original. Rodinhas taludas, mas nada demais. Quem diria, não é mesmo? Quem diria que teria esse belo motor e aquela suspensão que eu nunca vi na minha vida. Uma coisa parecida. Normalmente o pessoal costuma preparar a suspensão original, colocar catraca, manga deslocada, ou qualquer coisa para dar um pouco de conforto e um pouco de altura. Como a ideia do carro é ter estabilidade, o amortidor original com molas ali, reguláveis e tudo mais, dá o carro uma sensação de carro novo. É um carro novo com uma carro sem linha de carro antigo. Motor potente, suspensão perfeita, esquece. Ah, e uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Esse carro está com um câmbio de cinco marchas. O dono, como viu que o motor ficou muito forte, não estava conseguindo aproveitar tudo, adicionou mais uma engrenagem e aumentou o câmbio original para cinco marchas. E outra coisa que ele pretende fazer no futuro é mexer agora na suspensão traseira, porque ainda está original. Mas no futuro ele vai fazer aquele projetão para acompanhar tanto a suspensão dianteira, tanto o motor que já está pronto. E aí, gostaram? Se gostaram, lança aquele like, fortalece demais. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Se não for inscrito, já se inscreva. E fique ligado, que como esse projeto aqui vai ter uso também, que vai aparecer aqui no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho